Após os compromissos na Suécia, a presidenta Dilma Rousseff embarcou para Helsinki, a capital da Finlândia. De lá ao vivo, o repórter João Pedro Neto tem mais informações. João Pedro, uma boa noite para você. Boa noite a você, Aline, e a todos que nos assistem na TV NBR. Bom, a presidenta Dilma Rousseff chegou aqui a Helsinki, a capital da Finlândia, por volta das 9 horas da noite, nesta segunda-feira, pelo horário local daqui, que é de 5 horas a mais, em relação à Brasília. A visita da presidenta Dilma Rousseff aqui à Finlândia é uma oportunidade para aprofundar a agenda bilateral entre os dois países em áreas consideradas prioritárias, como educação, ciência, tecnologia e inovação, e também para expandir as relações comerciais entre os dois países. A presidenta tem uma série de compromissos aqui nesta terça-feira. A agenda começa com um encontro com um presidente finlandês. Logo em seguida, a presidenta Dilma participa de uma reunião com autoridades dos dois países e vai ser feita uma declaração à imprensa por parte dos líderes. Na parte da tarde, a presidenta vai se encontrar com empresários e investidores finlandeses. E depois tem outro encontro com estudantes brasileiros que estão no país pelo programa Ciências Sem Fronteiras. O governo federal já concedeu até hoje 222 bolsas para estudantes brasileiros aqui no país por esse programa. O último compromisso oficial da presidenta Dilma Rousseff é um encontro com o primeiro-ministro da Finlândia. A previsão é que a presidenta Dilma deixe o país na noite de terça-feira. Voltamos ao estúdio. João Pedro Neto, com informações ao vivo por Skype, direto de Helsinki, capital da Finlândia. Muito obrigada, João Pedro Neto. Bom trabalho.